Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo do desafio do Emoji. Emoji? Emoji! Esses banquinhos que a gente tem no celular, como se chama? Emoji? 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 Então, nós vamos escolher, cada um vai escolher três, quatro... Olha, três, quatro... Três carinhas. E a gente tem que adivinhar uma carinha do outro, tá bom? Oi? Ai... É... Tá... Agora que o meu presente... Ai, meu Deus do céu! Tá louco! Pedro, não dá, filha! Só nós! Olá, ó! Olá, gente! Tudo bom com vocês? Olá, Lula! Hoje, quem... Participação especial do maridão... Roberto... Olá, pessoal! Ou o Beto... Dois de palco, meu amor! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, me apresenta! Tudo bem? Chegou? Tá, chegou! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos fazer um desafio de casal. Eu trouxe o meu maridinho hoje para participar do vídeo junto com vocês. A minha produção, né? Agora veio para frente da câmera. Vocês têm visto só as mãozinhas dele no vídeo. Eu vou começar fazendo uma carinha para ele adivinhar. Não pode ser. Não pode ser. Não pode fazer o rio, eu tenho que me concentrar. E agora? Eu digo o que é? Como que eu vou dizer o nome da carinha? Não sei o nome da carinha. Não, tu vai ter que adivinhar a carinha aqui. Você tem que mostrar? É, eu vou ver qual que é a carinha. A carinha é essa aqui que está olhando para o ladinho com a boca torta. Não é! O quê? Não é essa! Não é essa! Não é essa! É essa aqui, ó! Ah, essa eu não conhecia. Tá, agora eu sabia. Bem que eu vi que estava muito feliz. Agora eu? É, agora você tem que escolher uma outra vez. Eu vou escolher uma das que eu sempre uso. Qualquer coisa. É é fácil, né!? É essa aqui? Mostra para eles. Essa é a carinha que todo mundo usa, né!? Certo? É 1 a 0 para mim. Deixa eu ver o que eu acho. Para que eu tenho que tirar daqui sozinho a tinha. E agora? Como tem a minha luz? Ai amor, já me esqueci de olhar É olhando pro lado ou olhando pra mim? Entendi Pra frente Tá aqui né? Sim, ela tá aí É boca serinha ou boca linda? Não é boca de nada? Então é esse aqui ó, favorável Não Não, não chorando Esse aqui Não Olha só, era esse aqui Não, não era É esse aqui ó Vamos lá como é diferente do outro Ah, sacanagem né? Tu não tem um olho com uma bolinha presa Mas eu tava com a boca reta, fechada, não tava com a boca reta Tá bom Tô ganhando Sou eu, tá uma roubalheira Tudo bem Dois doze Ah Esse é difícil Tá, não é difícil Esse Não era esse Só não É sim, é cara do pavor É sim, é do pânico Tá Agora eu, agora eu Tem que ser os mais usados Não, mas cada um escolhe o que quer, não vem? Ah Vai botar aquele fiel todo sorrindo, tudo é igual, tudo sorrindo Como? Tá de olho fechado? Tá de olho fechado? Tá fechado? Tá fechado? É, tá A minha boca sempre fica caída, né? Quando eu fecho, né? Ah, esse aqui, achei, ganhei um, vamos ver Deixa eu ver, deixa eu ver Eu não tô rindo Eu não tô rindo Mas não tá rindo Ele tá com uma boca... Não Uma boca, ó Não é Tá aqui, ó Coitado Ah, mas isso aí é triste, gente A pessoa tá aqui, ó Então, mas é assim Vamos, mas é, ó É uma tristeza, hein Chega até ele fazer assim, ó Não Não Tá, não tá Errou todos Agora a sua mesma Tá, perdi É bom que a minha culpa escolha, já só faz uma cara É isso aqui? É Acertou de novo? É só esse Ah, muito fácil Sou muito bonzinho Então tá, pessoal Eu ganhei desafio 3 A 0 Serrou todos Serrou? Todos Então, pessoal, tá pronto o desafio de hoje E eu ganhei Eu deixei Logo, logo nós vamos trazer mais desafios aqui no canal E vocês curtam muito, 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 muito esse vídeo se vocês gostaram Não foi combinado Não foi combinado Não foi combinado, nada Foi combinado, ela disse que eu sou do canal, tu só grava Não, ele só errou Não vai ganhar que depois vão ficar fazendo comentário lá que perdeu pro marido Daí eu tive que deixar ganhar Tá Verdade Então tá Tchau Então vocês curtam bem Curtam muito, muito, muito esse vídeo Pra quem não se inscreveu no canal, se inscrevam Que nós vamos voltar logo, logo com mais desafios aqui pra vocês Tá bom? É os desafios de férias, né gente? O que eu vou fazer pra vocês Na Ilha da Magia Na Ilha da Magia Na Ilha da Magia Na Ilha da Magia Tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau